O anime começa com Soma, conversando com seu avô, que diz que as pessoas tem família pra não irem de base sozinhas. E como ele já tava velho e era o único parente vivo, pede pra Soma construir sua própria família. Ele promete que se soma, encontrar uma família e a proteger, sentirá que teve uma boa vida quando seu fim chegar. Pouco depois, seu avô parte, deixando Soma sozinho antes do seu pedido se realizar. E galera, a gente chegou aos 200 mil inscritos. Cara, eu não sei nem o que falar, vocês são fora da linha. Valeu mesmo, galera. Bora chegar então agora aos 250 mil. Então bora dar aquela força pro canal e se inscrever e caprichar no like aqui embaixo pra bater a meta de 6.204 likes. E agora, bora lá. Em outro mundo, no reino de Elfriden, o rei Albert faz uma reunião pra decidirem como resolver o problema deles. O primeiro ministro, o Elfo Marx, diz que a única saída é convocar um herói. Então eles convocam justamente Soma, que tava tranquilamente pegando livros em uma biblioteca. E é transportado pro mundo em plenos ares. Ele é levado ao rei, mas deixa claro que não gostou nem um pouco de ser transportado sem sua autorização. Mas decide ouvir o motivo daquilo. O rei então explica que o supercontinente de Ilândia são feitos de muitas raças. Humanos, elfos, anões e dragomens, que viviam tranquilamente até que uma horda de monstros chegou de um vazio chamado Mundo dos Demônios. Há cerca de 10 anos, invadiu o norte do continente. As nações se uniram pra lutarem, mas infelizmente eles perderam. Ficando sem forças pra deter os monstros. Por conta disso, atualmente os monstros ocupam um terço do continente. Ficando conhecido como Domínio do Lorde Demônio. Enquanto as nações lutavam pra impedirem que os monstros avançassem mais no continente. Soma pergunta onde ele entrava naquela história. O rei explica que o Império do Grande Caos pedia ajuda financeira pra todos que não faziam fronteira contra os monstros em troca de proteção. E o Reino de Elfriden pretendia entregar Soma no lugar da ajuda financeira. Eles receberam muitos refugiados com a expiação de Domínio do Lorde e estavam com uma escassez de alimentos. Então a única solução era invocar um herói e entregar ele pra quitar a dívida com o Império. Marx explica que o herói é aquele que lidera a revolução pra uma nova era. Depois de Soma refletir que fugir não era uma boa opção. Ele pergunta se os pedidos do Império eram recorrentes e Marx diz que devem continuar enquanto eles lutarem contra os monstros. Soma então pergunta se eles podiam convocar heróis várias vezes e eles dizem que não podem fazer isso com frequência. Ou seja, eles estariam somente adiando o problema. Então Soma fala que ele pode ajudar eles mudando a situação do reino, convencendo eles que não deveriam entregá-lo. E assim, depois de passarem três longos dias analisando a situação do reino e como poderiam melhorar, o Rei Albert anuncia pro seu povo que passaria o trono pra Soma, que casaria com sua filha Lícia. E isso sem nem ao menos consultar Soma e muito menos Lícia. A notícia se espalhou rapidamente chegando aos três ducados. Os duques que chefiam os exércitos do reino, Vargas, Walter e Carmine. Quando a princesa Lícia descobre do noivado, ela não fica nada contente. Mas seus pais deixam claro que ela e Soma que deveriam decidir se vão ou não continuar com o noivado. Afinal, era a vida deles. Porém, Albert deixa claro que Soma era o melhor pro reino. Então ela vai conhecer seu talvez noivo. Ela briga com Soma achando que ele tinha planejado aquilo. Mas depois percebe que seu pai jogou o trono pra ele sem avisar. Ele fala pra ela não se preocupar com o noivado, pois pretendia ser rei somente por tempo suficiente pra melhorar a situação do reino. E depois abandonaria o trono e claro, ela poderia cancelar o noivado. Ela questiona como ele iria ajudar o reino em tão pouco tempo e como pretendia ajudar o império. Mas ele diz que sobre o império ele já resolveu. Ele explica que vendeu os tesouros nacionais do país pra pagar eles. O que não deixa ela muito feliz, pois alguns eram culturais e históricos. Mas ele explica que esses ele não vendeu pra eles ficarem expostos em um museu. E também não vendeu nenhum dos objetos mágicos, pois não podia vender ou colocar algum em exibição sem os devidos cuidados. Lysia sugere que ele usa o dinheiro que conseguiu para os militares ao invés de pagar o império. Mas ele explica que pagar o império daria tempo pra eles, que era o que eles mais precisavam no momento pra eles evitarem uma revolta contra o povo. Ela diz que o povo ama o reino, mas ele explica que com a fome, eles não pensariam assim. Enquanto isso, a duquesa Walter manda uma espião olhar de perto a capacidade do novo herói pra ver se ele era de fato competente. E assim o tempo passa com Soma, continuando a analisar como ele pode ajudar o país. Percebendo que tinham a mesma tecnologia de uma idade média e utilizavam da magia e diversas criaturas pra muitas tarefas. Por exemplo, o único navio do exército proibido é feito de ferro, que foi moldado apesar de não terem motores. Eles tinham dragões marinhos capazes de movimentar o navio. Ele também possui canhões de guerra criados pra atacar navios por já terem a pólvora. Apesar disso, não existiam armas de fogo, pois as magias já permitiam ataques a longa distância. Além de existirem magias de infusão que dão vários efeitos a um objeto, tornando elas mais fortes. Fazendo Toma perceber que a tecnologia era desenvolvida conforme a necessidade. Mais tarde, ele descobre que alguns heróis convocados recebem alguma magia e descobre ter o poder de copiar sua consciência e passar pra objetos pra eles se controlarem livremente. Sendo possível acelerar seu trabalho fazendo três canetas terem vontade própria. Sendo três o limite de seu poder. A magia do mundo é dividida pelos elementos água, fogo, terra, ar, luz e escuridão. Sendo que os quatro elementos tinham poderes respectivos a eles. Enquanto o da luz tinham poderes de cura e escuridão. Diferente do que o nome indica, não tinha nada de obscuro. Sendo somente os poderes que não se encaixavam em nenhum dos outros cinco elementos. Como por exemplo a magia de Soma. Mas mesmo com a ajuda das canetas, ele tinha muito serviço pela frente e Lícia resolve ajudar ele. Porém depois de muito tempo, ela e os funcionários acabam dormindo de tanto cansaço. E só ele consegue se manter acordado. Ele vai até Lícia pensando se ela estava confortável, mas isso acaba acordando ela. Ele fica sem graça e pede pra ela ir até o local onde ele queria mostrar uma coisa pra ela. Os dois vão a cavalo até o lugar com ele nervoso explicando que nunca andou a cavalo antes. Porque no seu mundo tem outros meios de transporte. Ela então pergunta se ele tinha família lá esperando por ele. E ele explica que não tinha ninguém e por isso não tinha pressa de voltar. Depois de uma boa caminhada, eles chegam ao destino. Uma enorme plantação de algodão. Responsável pela falta de comida do país. Soma explica que o preço do algodão estava alto pela falta de suprimento. E por isso, todos os fazendeiros pararam de produzir alimentos pra produzirem algodão. Com isso, eles dependiam de vender o algodão em um bom preço pros outros países. O que podia ser um bom negócio. Até que os outros países também começaram a produzir algodão. Com isso, eles que dependiam dessa troca, ficaram sem ter como conseguir alimento o suficiente. Lícia fica mal por não ter percebido isso. Mas ele diz que não precisava ficar triste. E ele estava explicando isso pra ela entender quando fosse liderar. Mais tarde, ele explica que a prioridade era produzir alimentos. Em especial, os que resistem ao mau tempo. E que precisam de outro produto pra exportação que não fosse o algodão. Além de economizar ao máximo. Nesse momento, o capitão da guarda-real Ludwin aparece se apresentando pra Soma e pergunta como estão as coisas. Soma é sincera e diz que tirando Marx, todos os outros funcionários eram inúteis e permitiram o reino ficar tão ruim. Então ele pede pra Lícia usar a pedra de transmissão pra convocar pessoas úteis pra trabalharem. Ela explica que a metade deles eram analfabetos. Mas ele diz que se tem talento, aquilo não importava. E a Soma faz sua transmissão se apresentando como novo rei e explicando que o país estava passando por dificuldades e precisava de ajuda. Ele diz que estava procurando por novos talentos, não importando educação, classe social, idade e nem nada do tipo. Bastando ser muito bom em alguma coisa. Independente do que fosse e do quanto as pessoas consideram inúteis. Pra motivar ainda mais o povo, ele ainda oferece uma recompensa em dinheiro pra aqueles que se destacarem. Deixando o povo bastante animado. Algum tempo depois, Soma reflete sobre como ele entendia a língua deles. A única língua existente no mundo. E conseguia falar e escrever graças a um poder transmitido ao herói que fazia um tradutor automático na sua cabeça. Mas eles não conseguiam compreender sua língua. Já que não entendiam nada que ele mostrava no seu celular. No dia seguinte, Lícia pensa sobre Soma ter falado que iria ficar no trono somente tempo suficiente pra ajudar. E se pergunta se ele ficaria lá se ela se tornasse parte da sua família. Pensando em confirmar o noivado. Mais tarde, Soma conhece os talentosos escolhidos pra colaborar com o reino. A primeira é Aisha, a elfa negra da Floresta Protegida. Usando seu poder, Soma lê informações sobre os elfos negros descobrindo que eles são os protetores oficiais da floresta. E não interagiam com outras raças. Além de serem divididos por clãs. Aisha se destacou como a melhor lutadora do reino, sendo esse o seu talento. Ela pede ao invés da sua recompensa receber conselhos de Soma. Explicando que seu povo estava preocupado com as árvores da floresta morrendo. Soma pergunta se eles estavam manejando a floresta corretamente. E Aisha fica confusa. Percebendo que naquele mundo eles não sabiam do que se tratava. Ele explica que tem que retirar algumas árvores velhas pra que não impeçam a luz do sol e novas possam nascer. Impressionada com seus conhecimentos, Aisha jura lealdade a ele, mesmo que custasse sua vida. Em troca que ele ensinasse seu povo a manejar a floresta corretamente. Em seguida, Soma conhece Juna. Uma mulher extremamente bela e de canto incomparável. Sendo de uma família ancestral das sereias. Criaturas conhecidas por seu canto e beleza. Soma pede pra ela dar uma demonstração cantando uma música pra energizar o povo. Porém, ela diz que os cantos de sereia são melancólicos. Portanto, ela não conhecia nenhuma música energizante. Soma então mostra uma única música de seu celular. E apesar dela não entender a letra. Consegue decorar a melodia ao ouvir apenas uma vez. Cantando uma belíssima música. Deixando todos impressionados com sua voz. O próximo era Poncho. Que claramente estava nervoso por estar na presença da realeza. Marx explica que seu talento era sua enorme gula. Explicando chegar a tal ponto dele viajar por todo o mundo. Pra conhecer as especiarias de cada lugar. Esse é o talento que mais deixa Soma animado. Dizendo que sua gula salvará o reino. Deixando Poncho emocionado. Pois sempre foi julgado pela sociedade por conta disso. Com a empolgação de Soma sobre o talento de Poncho. Várias pessoas do país começaram a se perguntar. Se também não tinha um talento que pudesse ser útil. E assim Soma conhece o próximo talentoso. Hakuya. Ele tinha um enorme talento e intelecto. Com conhecimentos e memória avançada. Que foi indicado por seu tio. Que desejava que ele servisse o país. Soma sugere que ele fosse o bibliotecário do castelo. Mas Hakuya nega. Dizendo que quer uma função mais importante. Pedindo para se tornar seu estrategista militar. Soma pergunta se ele era capacitado bastante. E Hakuya afirma que sim. Então Soma fala que vai avaliar a proposta de Hakuya. E definir se ele era ou não capacitado para tal cargo. Por último ele conhece Tomoe. Uma criança fofa dos lobos místicos. Que tem o talento em comum de conversar com animais. Lissa explica para Soma que não tinha lobos místicos no reino. Fazendo ele entender que ela era uma das refugiadas. Apesar dele não se importar. Porém com um talento como o dela. Ele fica confuso de como tirar melhor proveito. Sem graça. Tomoe diz que tinha uma coisa para falar com Soma. Como ela fica completamente sem jeito. Soma se aproxima. Dizendo que ela poderia falar baixo se quisesse. Então ela diz algo no ouvido dele que o abala. Ele disfarça tentando parecer tranquilo. Já que estava em transmissão com todo o povo. Mas pede uma reunião com Tomoe. Mais tarde na reunião. Depois que Soma se certifica que ninguém conseguiu ouvir o que Tomoe disse. Ele explica que ela conseguiu usar seu poder para falar com o demônio. Todas as raças. Humanos. Elfos. Anões. E dragomens. São consideradas humanidade e animais. Que a maioria era considerada monstro para Soma. Como criaturas gelatinosas. São considerados apenas animais. Já os dragões são bestas celestiais. E tratados de forma diferente. Enquanto monstros só incluem os que parecem uma mistura de criaturas. Como bestas. Mesmas que tem aparência parecida com humanos. Porém monstros tinham a inteligência de um animal. Mas como foi descoberto que alguns atuavam em grupo. E usavam armas e magia. Esses passaram a ser chamados de demônios. Como forma de diferenciar os inteligentes dos não inteligentes. Mas apesar da inteligência. Eles não podiam ser entendidos. Porque possuíam uma língua diferente do restante do mundo. Por isso todos ficam surpresos em saber que Tomoe conseguiu se comunicar com o demônio. Ela explica que trombou com ele por acidente. E ele deixou ela fugir. Pois não queria que alguém com o mesmo cheiro que ele fosse eliminado. Soma explica que essa informação não podia sair daquela sala. Pois isso poderia fazer com que algumas nações tentassem uma aliança com os demônios. Licia diz que algo assim não aconteceria. Mas ele lembra que as nações tinham seus conflitos. E estavam unidas no momento só para lutarem contra o Lorde Demônio. Todos concordam. Então Soma explica que Tomoe deve ser protegida a todo custo. Sendo muito mais importante que qualquer um dali. Incluindo ele próprio. Ele pede para deixarem uma guarda real com ela. Mas Marx alerta que isso iria gerar suspeitas. Percebendo que tinha razão. Soma pergunta como pode fazer uma cidadã comum morar em um castelo. Marx explica que as únicas opções era ele adotar ou se casar com ela. Porém ele não poderia adotar ela. Pois tinha que ser casado com Licia. E casar com Tomoe que ainda era uma criança. Também estava fora de questão. Então ele pergunta por que o rei antigo não poderia adotar. Fazendo Licia se animar. Dizendo que sempre quis ter uma irmãzinha. Mas Tomoe não gosta da ideia pois já tinha sua própria família. No entanto Soma explica que se ela entrasse para a família real. Isso incluiria seus familiares também. Tranquilizando a garota. Então restava decidir qual tarefa deixar para ela. Como forma provisória eles deixam Tomoe encarregada de cuidar dos cavalos da carruagem real. O que deixa Tomoe animada. Algum tempo depois Soma usa o quarto de Licia para descansar. Costurando em seu tempo livre. Isso deixa ela sem graça se perguntando por que ele tinha que usar justamente o quarto dela para descanso. Quando eles são avisados pela serviçal Serena que Poncho estava de volta. Soma fica animado e vai na mesma hora receber ele. Poncho tinha saído em uma jornada para conseguir diversas comidas onde guardou todas na bolsa de herói. Deixando Licia preocupada pois era um dos tesouros e um equipamento especial para ser usado pelos heróis. Mas Soma explica que era uma bolsa que cabia mais do que aparentava. E tudo que ficava dentro dela tinha menos chances de estragar. Sendo perfeita para transportar alimentos. E assim Poncho e Juna fazem um programa mostrado para todo o reino. Onde Poncho apresentará todos os alimentos que conseguiu em sua jornada. Soma explica para o povo que está com planos para aumentar a produção de alimentos. Mas como será um processo demorado. Apresentará alimentos que eles não costumam comer. Assim como o modo de preparo para ajudar até o problema a ser solucionado. Para demonstrar que de fato são comestíveis. Foi organizar uma mesa de testadores de sabor onde elas dariam a opinião de cada um dos alimentos. E assim o primeiro alimento é apresentado. Todos fazem cara de nojo. Mas Poncho prepara o prato até ficar com uma cara bem mais comestível e apetitosa. Elas começam a comer com receio. Mas amam o sabor. Fazendo os pescadores se animarem. Pois geralmente eles pegam muitos deles e jogam fora. E agora poderiam ser utilizados. O próximo alimento apresentado é as raízes de árvores. Todas perguntam se de fato eram comestíveis. Mas Asha explica que era um alimento comum do seu povo. Pois na floresta eles comiam de tudo. Quando fica pronto todos adoram o sabor. Em especial Asha que enche a boca de raízes. Porém o próximo prato era menos apetitoso ainda. Grilos. Todos ficou com nojo. Incluindo Asha. Que diz que apesar de na floresta eles comerem de tudo. Não era pra tanto. Mas tomou e devora o prato toda feliz. E Poncho explica que era um prato típico dos lobos místicos. Que é temperado com feijão. Isso faz soma querer experimentar. E chora ao perceber que apesar de ser estranho. O sabor lembrava as comidas do seu mundo. Com feijão e molho de soja. Mas o restante ainda não estava a fim de comer grilo. Afinal não era pra qualquer um. Então eles partem pro próximo prato que era feito com gelins. Uma criatura gelatinosa daquele mundo. Que morria com qualquer coisa. E se reproduzia ao se dividir. Elas perguntam se de fato era um animal comestível. E Poncho explica como ele foi eliminado. E apresenta a forma de preparo. O resultado fica semelhante a um udon. E como era um alimento que parecia com o mundo de soma. Licia pede pra ele ser o primeiro a experimentar. Ele adora o sabor. Animando os outros a experimentarem. Fazendo elas perceberem que de fato era bom. E com isso o programa da culinária é encerrado. Mais tarde Marx pede uma reunião com Soma. Ele explica que estava querendo deixar seu cargo. Assim como o rei Albert fez. Soma pergunta quem irá ficar em seu lugar. E ele diz que Hakui era o mais indicado. Soma aceita. Mas explica que ainda não conhecia todos sobre aquele mundo. E pede pra Marx ajudar ele nessa questão. E assim Hakui se torna o primeiro ministro. E o braço direito de Soma. E ele já começa pedindo pra Soma tirar umas férias. Explicando que fez vários arranjos. Que permitiam que Soma tirasse férias naquele dia. Soma se mostra resistente. Mas ele explica que ele deve tirar férias em público. Pra mostrar por subordinados. Pra ele se sentir à vontade pra fazerem o mesmo. Ele sugere que Toma leve Lícia a um encontro na cidade do castelo. E por segurança leve Aisha junto pra proteger eles. Meio receoso com a ideia. Ele vai até as duas onde elas estavam treinando. E conta sobre a sugestão do encontro. Deixando claro que tava mais pra passeio. O que não deixa Lícia muito feliz. Aisha sugere que eles façam a visita na floresta. Que Soma prometeu. Mas como ficava três dias de distância. Tava fora de questão. Mas Soma promete ir lá assim que possível. Pra ser ainda mais seguro. Eles se fantasiam de estudantes. E Soma explica pra Aisha não se referir a ele como Majestade. E sim pelo seu primeiro nome. Kazuya. As duas estranham. Pois até então ele se apresentou como Soma. Ele explica que Soma era o nome da sua família. Percebendo que lá. Diferente do Japão. Eles não tinham o costume de se apresentarem pelo sobrenome. Então ele diz que foi até bom. Pois assim ninguém reconheceria ele por esse nome. No passeio eles decidem dar uma passada na cafeteria onde Juna trabalha. Onde por sorte ela entende que eles estavam disfarçados e entra no jogo rapidamente. Ela explica que desde a apresentação das comidas todos querem provar o Udon. Sendo o prato mais procurado do momento. Como Soma é muito mais gentil com Juna. Lícia questiona esse tratamento especial e ele pede desculpas. Explicando que ficava nervoso conversando com uma garota tão bonita quanto ela. Enquanto isso Aisha tava concentrado no Udon mostrando estar com um enorme apetite. Eles comentam isso e ela pergunta se esse é o motivo de Soma nunca ter pedido pra dormir com ela. Ele fica sem graça e diz que não poderia fazer algo assim por ser noivo. Mas descobre que naquele mundo tanto homens quanto mulheres praticam monogamia. E principalmente ele como rei deveria ter mais de uma esposa pra proteger seu legado. Ele pergunta porque não viu nenhuma outra esposa do rei sem ser a mãe da Lícia. Ela explica que sua mãe que era filha do antigo rei e quando eles se casaram seu pai assumiu o governo. E por isso nunca casou com outra mulher. Soma pergunta se ele poderia ter passado o trono pra ele e ela explica que é a única com direito ao trono. Mas de toda forma ia precisar de um marido. Então não era problema. Soma então pergunta se Lícia aceitaria ele ter mais esposas. Apesar dela dizer que não gosta muito da ideia aceitaria umas oito. Pra ter pelo menos um dia da semana só pra ela. Sendo que aquele mundo tem oito dias na semana. Isso faz Soma se imaginar com oito mulheres. Mas seu pensamento é interrompido com uma discussão da mesa ao lado. Uma raposa mística chamada Kaede Foxia, maga do exército proibido, tava discutindo com seu amigo Robert. Herdeiro da prestigiosa família Magma. Pois os três ducados estavam contra Soma. E ele queria se juntar a eles, pois acreditava que se acontecesse uma guerra seria sua chance de progredir. Foxia já mostra ter outra opinião. Assim como o pai de Robert, que entendiam as escolhas de Soma. Ela explica que os ducados vivem em suas próprias terras e por isso não entendiam Soma. Ela mostra entender as consequências que trariam se os ducados vencessem. Dizendo que sabe que na primeira oportunidade os pais vizinhos atacariam. Nesse momento, Soma resolve entrar na conversa. Curioso sobre o quanto a garota mostrava entender de política. Ela reconhece ele na hora e fica aflita achando que Robert tava encrencado. Porém diferente dela, Robert não reconhece Soma e continua agindo da mesma forma e falando mal do governo dele. Depois que Aisha pega ele pela cabeça, ele finalmente entende que é que ele era Soma e morre de medo. Mas Soma age tranquilamente explicando que ele era livre pra apoiar os ducados. Porém diz pra ele escolher com sabedoria, pois ficaria em um lado diferente da sua amiga de infância, Foxia. Em uma guerra, ela como uma maga do exército proibido seria sua inimiga e ele teria que erguer a espada pra ela. Ou teria que aceitar ver outro fazer isso sem poder fazer nada pra protegê-la. Porque estaria do outro lado da guerra. Isso faz Robert mudar de ideia, pois seu desejo era ficar ao lado de Foxia. Mais tarde, o trio continua o passeio. Enquanto Aisha tira um belo cochilo, Soma deita no colo de Lysse a pedido dela. Ela fala que daquela forma eles pareciam mais como noivos. Mas ele diz que não precisavam se casar, pois ele seria rei por apenas alguns anos. Lysse pergunta por que ele não queria se casar com ela e ele explica que deseja casar por amor. Mas ela não entende porque pra Lysse, isso queria dizer que ele pensa que jamais poderia gostar dela. Nesse momento, Aisha pergunta se deveria continuar fingindo estar dormindo, deixando os dois sem graça. De volta ao castelo, Soma se diverte controlando um bonequinho. Explicando que evoluiu seu poder e agora podia passar sua consciência pra quatro objetos. Nesse momento, Selina aparece avisando que Foxia e Robert estavam lá, junto com o pai dele, Glythe. Na audiência com ele, Soma percebe que Robert sofreu uma penalização do pai, que pede desculpas pelas ações do filho pedindo pra ser penalizado por ele em seu lugar. Soma o tranquiliza, dizendo que não pretendia penalizar ninguém, até porque ele já tinha feito isso. Então ele aproveita a audiência pra pedir pra Foxia entrar na Guarda Real como oficial de Estado Maior, graças aos conhecimentos que ela demonstrou na cafeteria. Ele também pede pra Albert ser transferido para o Exército Proibido, pra ficar ao lado de Foxia, podendo apoiar e proteger sua amiga, o que deixa ele feliz. Soma prepara pra encerrar a audiência, mas Glythe pede pra falar algo a sós com ele. Então, enquanto eles conversavam, o restante do grupo tomava chá tranquilamente. Selina, que tava doida pra unir Lícia com Soma, aproveita pra perguntar como Foxia e Robert fortaleceram sua amizade, explicando que poderia ajudar a princesa, deixando Lícia sem graça. Quando a conversa de Soma termina, Glythe apenas diz que queria que ele estivesse ciente da situação. Um grupo de aventureiros exploram a passagem abaixo de Parnan, sendo um deles exatamente igual o bonequinho de Soma, o Mestre Mascote, que se mostra o mais habilidoso deles. Soma tinha feito ele especialmente pra aquela missão, que ganhou vida graças ao seu poder. Tudo ia bem até eles trombarem com um salamandra gigante. Como a maga do grupo tinha elemento do fogo que não tinha efeito em salamandras, eles fogem. Porém, na fogo, uma das garotas do grupo acaba caindo e o Mestre Mascote leva dano pra protegê-la. Depois de saírem da passagem subterrânea, a garota agradece o Mestre Mascote, mostrando capacidade em se comunicar com ele. Apesar dele não dizer nenhuma palavra, fazendo o resto do grupo estranhar. Alguns dias depois, Soma agradece os trabalhadores pelos seus esforços e por garantir que o reino consiga a capital que necessitavam no momento. Explicando que graças a isso, poderiam começar o projeto Venetinova, uma cidade que Soma planejou construir na costa pra ser a maior cidade-porto do país, como forma de controlar o transporte marítimo e terrestre, fazendo de lá o coração da nação. Soma explica que assim que finalizarem esse projeto, novas reformas virão, mostrando o quanto era grato aos trabalhadores, que como recompensa ganham cinco dias de folga, além de uma garrafa de vinho do castelo fazendo todos comemorarem. Depois do discurso motivacional, Soma também resolve tirar um descanso, principalmente porque ele continuava em trabalho constante graças ao seu poder. Quando ele dorme, Lissa dá um beijo caloroso em sua bochecha, mostrando que queria ficar sempre com ele. No dia seguinte, eles vão até o local que Venetinova estava sendo construída, mas Lodwen explica que eles estavam tendo problemas. Uma aldeia que morava na região estava indo contra a construção da cidade, pois acreditava que isso iria enfurecer Kaijin, o deus do mar e dono daquele território. Soma pergunta se eles existiam naquele mundo, mas todos dizem que provavelmente não passava de uma superstição. Lodwen explica que tentou conversar com o líder da aldeia Urup, que insistiu para eles cancelarem a obra, porque ao construir algo naquele território, um monstro enorme aparece do mar e engole eles. Isso faz Soma querer ver Urup imediatamente. Lá, Soma pede para ele explicar melhor como funcionava o deus Kaijin, e o velho insiste que sempre que eles construíam lá, todos eram devorados pelo mar. Soma então pede para ele mostrar no mapa até onde ia o território do deus. Mais tarde, ele junto com Lodwen e Hakuya olham a região marcada. Hakuya pergunta se Soma estava acreditando na história do velho, mas Soma explica que pela descrição se tratava de um tsunami que poderia ocorrer a cada 100 ou mesmo milênios de anos, motivo da lenda do deus do mar ter sido criada. Soma explica que foi em outras aldeias por perto que falaram que antes do ataque, a terra sempre tremia pela fúria do deus, ou seja, sempre começava com um terremoto que gerava o tsunami que dava bem no local da cidade Venetinova. Eles perguntam se Soma iria cancelar a construção, mas ele explica que apenas iria mudar o canteiro de obras. Lodwen pergunta por que isso, já que o tsunami demora muitos anos, mas Soma explica que eles não sabem de quanto tempo ao certo o tsunami acontece, e por isso tinham que tomar as devidas precauções. Então Hakuya diz que deveriam preparar um local de abrigo e rotas até lá, para facilitar a fuga quando o terremoto chegar. Os três continuam a discutir formas de lidar com a questão enquanto Lissa observa Soma. Algum tempo depois, Robert e Foxy, junto com outros trabalhadores, estavam finalizando o projeto de estradas, e Robert questiona por que eles, que eram do exército proibido, estavam trabalhando em obras. No intervalo deles, vemos que Soma tinha introduzido algumas comidas do seu mundo, como sanduíche com molhos em temperos do Japão. Robert comenta como era saboroso, e Foxy explica que as estradas já estão resolvendo a escassez de alimentos, porque melhorando a distribuição, a oferta e procura entram em equilíbrio e por consequência o preço cai. Eles conversam como o Rei Soma tinha uma visão do futuro impressionante. Quando o próprio aparece, Robert já demonstra uma disciplina e respeito muito maior do que quando conheceu Soma. Ele pede para Robert tratar ele de forma informal, mas Robert hesita. Porém, depois de Soma dizer que aquilo era uma ordem, Robert obedece, deixando Soma tranquilo por poder conversar informalmente com alguém da sua idade. O grupo analisa o andamento da obra, percebendo que tinham árvores diferentes. Ais explica que eram árvores da sua floresta que emitem uma frequência, que afastam monstros e animais selvagens que seu povo usa para proteger ao redor da aldeia. Soma explica que foi plantada na obra de forma estratégica para permitir alguma passagem dos animais, porque se impedisse completamente a passagem, eles ficariam presos em um local e podiam acabar o alimento, fazendo eles invadirem as cidades, e até mesmo atacar as pessoas. Nesse momento, aparece um mensageiro Kui, uma ave mensageira que entrega uma carta para Aisha. Ela recebe uma mensagem do seu pai, o chefe dos elfos negros, dizendo que no dia anterior, eles sofreram com um grande deslizamento de terra na floresta, por conta de um longo período de chuva, que engoliu metade de uma aldeia, com algumas pessoas ainda desaparecidas. Aisha começa a chorar e Soma depois de analisar um pouco, tranquiliza Aisha, dizendo que ajudará a salvar quantas vidas for possível, pedindo para Foxia buscar todos do exército que estavam trabalhando na obra, e Licia para ir na capital para buscar uma equipe de resgate. Porém, ainda restava um problema, eles estavam a dois dias e meio da floresta, e o tempo era crucial em momentos como aquele. Mas felizmente, Aisha encontra um transporte rápido o bastante. Chegando na aldeia, eles conhecem o pai da Aisha, que explica onde foi o local do deslizamento. Ele diz que já contaram mais de 100 baixas, mas ainda tem 40 desaparecidos. Soma pede uma lista dos desaparecidos, e pede para alguém vigiar a montanha, para assim, no menor sinal de um novo deslizamento, eles conseguirem fugir. Aisha então pede para ficar nessa função, pois conhecia a floresta desde pequena. E seu pai pede para ela levar mais amigos com ela, que também tivessem tal conhecimento. Para o seu povo, Soma pede para todos agirem com cautela e não arriscarem a própria vida. E assim, a equipe de resgate se inicia com Soma ajudando a localizar as pessoas, através de ratos de madeira, que procuravam em locais onde eles não pudessem ver, graças ao seu poder. Depois de acharem todos os desaparecidos, o chefe dos elfos agradece Soma, explicando que infelizmente alguns tinham ido de base. Mas graças a ele, alguns estavam recebendo o tratamento. Porém, o irmão mais novo dele claramente estava insatisfeito. Soma tenta tranquilizar ele, dizendo que a ajuda só começou. Mas ele diz que nada daquilo traria as perdas de volta, e o chefe explica que ele perdeu sua esposa no acidente, e sua filha ainda estava entre a vida e a morte. Ele lamenta, pois tentou deixar a floresta segura, e agora ela estava levando sua família. Mas o chefe diz para ele manter a calma e não tentar arrumar culpados. Longe deles, Aisha explica a Soma que seu tio foi contra o manejo da floresta, pois acreditava que eles, como guardiões, não deveriam arrancar árvores e sim as protegerem, e pergunta se isso foi o que causou o deslizamento. Soma explica que, de fato, o manejo diminuiria as chances do acontecimento, mas não era uma coisa garantida, principalmente com longos períodos de chuvas. Porém, o manejo de árvores facilitaria perceberem sons incomuns, podendo prever a chegada do deslizamento, permitindo uma evacuação. Soma diz que a própria natureza sabe se cuidar, e a humanidade não deveria querer destruir ou proteger ela, e sim dar um pouco de manejo, mantendo a floresta para que possibilite a coexistência. Na volta para casa, Soma lamenta, dizendo a Alicia que não conseguiu fazer nada. Ela discorda, pois viu o quanto ele ajudou, mas ele explica que um rei não deve ir ao local durante uma emergência, e sim prevenir ela. Ele se culpa por ter ficado tão ocupado com a comida e os três ducados, que se esqueceu do pedido de Aisha, para ele orientar e cuidar da floresta. E por mais que ajudou depois, nada voltaria com as perdas. Alguns dias se passam, e Juna, a pedido de Alicia, vai até Soma que não dormia há algum tempo, pois não conseguia descansar com tanta coisa na cabeça. Então ela tranquiliza ele, fazendo ele cair no sono. Assim que adormece, Juna canta uma música relaxante para ele. No dia seguinte, os três ducados se reúnem para discutir a situação atual do reino e suas opiniões. Castor e Carmine estavam querendo atacar Soma, mas Walter achava estupidez brigarem entre si, pois além de Soma ter se mostrado um excelente rei, ainda tinha um país vizinho, o Principado de Amidônia, esperando uma oportunidade para atacar. Porém, Carmine explica que Soma não poderia governar, pois veio de outro mundo, e não entendia suas tradições e costumes, deixando claro que derrubará Soma para voltar com o rei Albert. Nesse momento, Carla, neta de Walter e filha do Castor, aparece dizendo que vai lutar ao lado de seu pai, pois Soma tomou o lugar do rei e tentou violar sua amiga Alicia, claramente não conhecendo como os fatos de fato aconteceram. Em Van, capital de Amidônia, o rei Gaius recebe uma carta de Carmine avisando sobre a decisão de deter Soma. Ele diz para seu filho que eles irão enviar reforços para a guerra. Enquanto isso, a princesa Roroa já demonstra achar besteira do pai e do irmão querer brigar com o reino de Soma. No reino de Elfriden, Soma conversa com Hakuya. Apesar de não gostar de guerra, ele entende que é inevitável, lembrando que seu avô pediu para ele proteger sua família quando a encontrasse, e agora ele tinha uma, bem grande por sinal, e tinha que fazer de tudo para protegê-la. Já em Amidônia, Gaius está animado para a guerra e seu ministro tenta avisar que não era uma boa ideia para o seu povo. Mas além de não escutar, ele ainda dá um chute no coitado. Porém, ele insiste, lembrando que eles assinaram um acordo de paz com todos os reinos, que o império decretou como forma de todos se unirem contra o Lorde Demônio. Mas o príncipe lembra que Soma não assinou esse acordo, e por isso eles não terão problema com o império. Mais tarde, Soma marca uma transmissão com os três ducados para tentar um acordo. Ele explica que seu plano de governo era pegar o exército dos três para juntar com o exército proibido, criando uma nova força unificada, pois tinham muitos países vizinhos querendo uma fragilidade dele. E o antigo sistema era inútil, pois dividia a força do reino. Walter pergunta sobre a nova cidade na costa que Soma estava construindo, mas ele garante que não iria interferir no papel da cidade dela, deixando Walter mais tranquila quanto a isso. Então ela jura lealdade a Soma, colocando ela e seu exército sob seu comando. Mas ao contrário dela, Castor não conseguia entender por que o rei Albert abdicou do trono, sem nem ao menos avisar pra eles do motivo, tornando mais difícil dele aceitar a situação, mesmo com Lícia dizendo que esse foi o desejo de seu pai. Já Carmine, Soma nem precisava ouvir, pois pra lutar com Soma, ele aceitou nobres corruptos, deixando claro que não apoiava ele como rei, e Soma promete que vai passar por ele como um velho tronco. Mas antes da batalha, como forma de evitar eliminações desnecessárias, Soma propõe que se eles forem eliminados ou capturados, as forças devem mudar pro lado vencedor e todos aceitam o acordo. Antes de finalizarem a reunião, Lícia corta seu cabelo, deixando claro que vai pra guerra ao lado de Soma. Ou seja, os dois ducados teriam que lutar contra sua própria princesa. Carmine e Castor saem da reunião e vemos que Walter já tinha sido convencida a ficar do lado de Soma, antes mesmo da reunião, pela sua neta Juna, que mostrou sua aptidão pelo atual rei, e agora eles teriam mais uma pra lutar com eles na batalha. E assim, depois de um tempo, Gaius, junto com seu exército, caminha pra invadir o reino enquanto Soma se preparava pra batalha. Quando os Amidômias chegam, o mensageiro do reino de Elfriden explica que eles foram divididos em uma parte da população que queria se render, e outra que queria lutar. Ele implora pra Gaius aguardar um tempo pra que ele convencesse a todos de se render, e abrir as portas pra Amidômias como forma de evitar uma guerra. Como era mais fácil tomar tudo com as portas abertas do que ter que invadir, Gaius resolve aguardar, pois estava confiante que eles tinham a vantagem, já que os Dukados e ele tinham um número muito maior de exército do que Soma. Enquanto isso, Elfriden já estava sendo atacada pelo exército de Carmine, mas Soma conseguiu construir uma fortaleza antes da guerra começar pra proteger a todos. Porém, tudo ia bem até o exército surgir com canhões que começa a destruir o muro, e infelizmente Foxa estava sem magia, por ter gastado tudo que tinha pra construir a fortaleza. Mas felizmente, um elfo negro aparece derrubando todas as bolas de canhão. Ele explica que sua filha foi salva por Halbert na equipe de resgate, e ela agora o considerava um herói. Enquanto isso, a guarda real atacava de frente, destruindo os canhões, finalizando o problema. Porém, Carmine não se preocupa, pois ele tinha vantagem devido ao maior número de exército, concluindo que o vencedor da guerra seria o que conseguisse durar mais tempo, levando tudo com tranquilidade e sem pressa. Já Giles estava impaciente, pois continuava a ser enrolado pelo mensageiro, que oferece a ele muito ouro pra ele aguardar até o dia seguinte. Por conta da recompensa, ele aceita o acordo, fazendo tudo caminhar de acordo com os planos de Walter. Ela entendeu que com eles lutando contra três inimigos diferentes, somente o tempo era seu aliado. Agora com o acordo feito, só dependia de soma conseguir dar sequência ao plano. No dia seguinte, Giles chega novamente nas portas de Elfrieden, mas perde a paciência de ficar esperando as portas se abrirem e resolve invadir. Nesse momento, as forças aéreas de Castor aparecem. Na noite anterior, Castor reconheceu que de fato, Soma era um rei sábio e digno. Porém, ele, sendo orgulhoso, pensa que era tarde demais pra voltar atrás. No entanto, decide que não lutaria ao lado de Carmine por conta dos corruptos que estavam com ele. Nesse momento, sua filha Carla aparece avisando que eles estavam sendo invadidos por um navio que andava sob terra. Soma faz uma transmissão com ele, avisando que estava invadindo com seu navio pra atacar a cidade, já que Castor não queria abrir mão por conta de seu orgulho. Castor manda Carla deter o navio, pensando que se Soma realmente tinha o necessário pra governar, tinha que provar ser melhor que ele. Carla vai até lá e ataca o navio que se mostra com uma defesa excelente, porém ela consegue atingir as rodas que moviam ele, dando fim ao ataque dos canhões. Ela pede pra capturar em Soma vivo, mas pra sua surpresa, os soldados encontram somente uma mão de fantoche, que estava dirigindo o navio, fazendo ela entender que eles tinham caído em uma armadilha. Porém, já era tarde, Soma já estava com seu pai, que estava sendo atacado por Aisha e Lícia. Após ser derrotada, ele pergunta pra princesa se Soma de fato era um bom rei, e pra mostrar pra ele o quão bom ele é, ela diz que se seu pai mudasse de ideia e pedisse o trono de volta, ela lutaria contra ele ao lado de Soma. Quando Carla chega, vê que seu pai já tinha sido derrotado e sem ter outra escolha, ela se rende e os dois se tornam prisioneiros de Soma, pelo menos por enquanto. Com isso, Soma consegue as forças aéreas e pede pra Carmine ficar ciente da situação atual. E assim, voltando ao tempo presente, Soma e seu grupo, junto com Carla, chegam com as forças aéreas de Castor. Robert cumprimenta o amigo assim que vê Soma, fazendo Carla estranhar tamanha intimidade, sem nem imaginar que Soma deu literalmente uma ordem pra Robert ir agir assim, o que claramente funcionou. Então, Soma diz tranquilo que a batalha com os ducados chegou ao fim. Enquanto isso, Carmine, descobrindo que Castor havia sido derrotado, decide se render. Pouco depois, seu exército estende a bandeira branca, fazendo todos estranhar como Soma sabia. Carmine recebe ordens de Soma pra que seu exército se junte ao dele, o que ele faz com alegria. Carla, confusa, pede explicações pra Soma. Ele diz que nunca planejou brigar com os ducados, explicando que por conta da Juna, sempre teve Walter ao seu lado. Já Carmine, o pai de Robert, havia dito que ele abrigou todos os nobres corruptos pra reunir eles em um só lugar, facilitando derrotar todos, confiando seu futuro a Soma, mesmo sem conhecer ele. Então, Carla percebe que, na verdade, Carmine sempre esteve ao lado de Soma, e ela e Castor eram os únicos que, de fato, tinham tentado trair seu reinado, o que dificultou bastante as coisas pra ele. E agora, o único problema que restava era a Midônia. Soma faz uma transmissão onde todos do reino, incluindo Gaius e seu exército, conseguem ver. Ele explica que já tinham resolvido o problema com os ducados e agora restava lidar com a Midônia, que sempre desejou suas terras e aproveitou da situação com os ducados pra atacar. Então, Soma declara guerra contra eles, dizendo que já estavam em Midônia pra atacá-los. Porém, isso tudo era um plano pra fazer eles recuarem para o exército real pegar eles no meio do caminho, em um local que eles estivessem vulneráveis. E assim, a guerra entre eles começa no portal da capital de Midônia. Consomem um local longe e seguro junto com Carla. Ele conta a ela que tinha um plano reserva de que, caso perdessem a batalha, ele ofereceria sua cabeça em troca da salvação do seu povo. Ela pergunta se ele não tinha medo de ser eliminado, mas, obviamente, ele tinha. Fazendo ele perceber que tinha começado a agir, de fato, como um rei em uma guerra, mas não desejava que ninguém se ferisse, fazendo ele entrar em um processo de crise existencial. Enquanto isso, Gaius percebe que estava lutando em uma guerra, na qual ele já tinha perdido. Percebendo como foi estúpido em ir pra aquela batalha e pedindo pro seu filho fugir de lá. Ou quanto antes, pra que dessa forma a Midônia tenha um herdeiro pra continuar a guerra. Pouco depois, Carla, após pedir permissão pra Soma, vai até a batalha pra eliminar Gaius. Mas como ele se mostra um rei forte e resistente, Soma resolve ajudar com seu mestre mascote. Ele pede pra Carla colocar fogo no mascote, fazendo tudo explodir. Porém, Gaius sobrevive à explosão, mas fraco e sem forças pra lutar, ele chega ao seu fim, junto com a guerra. Quando a princesa Roroa fica sabendo do acontecimento, ela chora por perceber que seu pai tinha sido teimoso até o último momento, levando a sua eliminação. Na capital de Amidônia, em Van, Soma explica pra Lysia que já estava planejando lutar contra eles e, por isso, tinha estudado o local através do mascote, junto com um grupo de aventureiros. Em seguida, ele descobre que tanto o príncipe quanto a princesa tinham fugido do reino, embora não estivessem juntos. Gaius sugere que agora que eles já tomaram a van, eles tentem tomar o resto do reino de Amidônia. Porém, Soma estava satisfeito com a capital, porque tomar o resto poderia dar problemas com o império, por conta do tratado de paz que ele não assinou. Lysia pergunta por que ele não assinou como os outros reinos e Soma explica que no acordo tinha uma pegadinha perigosa. Mas embora Soma já tivesse tomado a van, ainda restava conquistar o coração do povo. Pra isso, Soma usa a transmissão pra fazer programas de entretenimento, semelhante a uma TV, fazendo várias apresentações, incluindo chamar alguém do próprio povo de Van pra cantar o hino da nação, deixando claro que eles tinham total liberdade pra isso. Enquanto isso, no império, Maria Euforia, que estava no comando e quem declarou o acordo de paz, sendo conhecida como a Santa do Império por ter declarado o acordo, não somente pra todos os reinos se unirem contra o Lorde Demônio, mas também pra acabar com a guerra e discriminação, conversa com Jeanne, sua irmã mais nova. Jeanne estava indo falar com Soma, porque apesar de Maria e ela saber que Gaius foi quem atacou o reino de Elfriden, ela não poderia deixar passar uma quebra de acordo de paz. Mas ela acha que se Jeanne for conversar com ele, vai resolver a situação de forma pacífica, pois ouviu dizer como Soma tinha se mostrado um bom rei. Mas sua irmã já acha que eles eram um tanto diferentes, pois enquanto Maria era uma idealista, Soma já se mostrava mais realista. Enquanto isso, Soma e Lícia estavam tendo muito mais trabalho que antes, tendo agora, além do reino, a cidade de Van, que cada vez surgia com mais entretenimentos como peças e circos. Vemos que a princesa Roroa estava lá na cidade, alegre no meio do povo, vendo como Soma foi esperta em devolver a eles a liberdade que sua família tinha tirado, algo que literalmente era de graça. Com isso, mesmo que seu irmão tentasse retomar a cidade, o povo já teria sido conquistado pelo governo de Soma. Com a conquista da nova área, Poncho descobre ainda mais alimentos. Uma flor que, apesar de ter no pólen um efeito poderoso de alucinógeno, se colhido com cuidado, seria um alimento de grande valor, se tornando até mesmo um prato principal, resolvendo de uma vez o problema da escassez de alimentos. Mais tarde, para aproveitar o clima de festa, Soma sai em um passeio com Juna e sua nova irmãzinha Tomoi, onde ele compra vários presentes para ela, deixando a lobinha super feliz. Ele também compra um presente para Juna, para Aisha e a sua futura noiva Lícia. Depois desse longo passeio, enquanto Tomoi descansava, eles conhecem Jeanne. Ela diz que ouviu coisas incríveis sobre o seu governo, ficando ainda mais impressionada ao ver a quantidade de entretenimento que Soma fez para deixar o povo de Van se divertir, de uma forma que ela nunca viu antes. E Soma explica que muitas coisas foram inspirações do mundo onde ele veio. Ela então pediu desculpas, pois ele foi convocado para aquele mundo sem aviso para ser um herói para o Império. Porém, ele estava de boa quanto a isso e os dois acabam se entendendo super bem. Apesar disso, logo eles começariam as negociações por Van e Soma sente que seria um pouco difícil. Mais tarde, ele entrega todos os presentes, deixando-lhe-se extremamente feliz com seu novo e lindo colar. Soma fica feliz por ter encontrado a família que seu avô desejou que ele encontrasse, e com ou sem a ajuda do Império, ele continuaria em frente para protegê-la. E como eu venho falando, galera, a gente tem um novo canal só sobre filmes e tá muito bacana, sério mesmo. Vale a pena você conferir e se inscrever lá, para descobrir e receber vários filmes. Eu vou deixar o link na descrição e nos comentários aqui embaixo. E eu já peço o seu like aqui embaixo para apoiar esse vídeo, e caso você ainda não for, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho que é muito importante para receber os vídeos novos. Beleza? Valeu galera, se cuidem.